É, estamos aí em casa, né? Estou em casa desde o dia 15 de março. Não sei mais me vestir, não sei mais me arrumar, mas estamos aqui, né? Minha vontade era estar de pijama. A pantufa eu tô, né? Mas minha vontade era estar de pijama. Imagina quando a gente voltar, quando eu voltar a dar aula no presencial, né? Bom, então vamos lá. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Estamos aí nesse período de reflexão, em casa, né? Estou em casa desde o dia 15 de março. E eu vim contar um pouquinho, né? Esse último ano, por que eu parei de fazer vídeos no YouTube. Vocês devem saber que fazer roteiro, gravar, separar conteúdo, editar e publicar leva um tempo, né? Então, nesse último ano, pra mim, foi muito corrido. Mas foi muito legal, porque aconteceram coisas novas, coisas que eu tava buscando há muito tempo. Então, nesse um ano, assim, pra gente elencar o que eu tava fazendo há um ano atrás. Então, pra quem me segue no Instagram também, eu sorteei duas mentorias. E tinha mais uma que já tava programada, gratuitas, pra orientar pessoas que queriam abrir empresas e trabalhar direito à gestão de empresas de comunicação ou de jornalismo, enfim. E eu sorteei, os dois sorteados, inclusive, que eu fiz no Instagram, que eu sorteei, né? No Instagram, eles não fizeram o processo e eu achei isso muito louco, porque era um processo gratuito. Só foi a agência, né? Que eu já tinha conversado com eles, que eram, na realidade, essa mentoria também servia pra mim como um validador de metodologia, né? E aí eu fiz essa mentoria com essa agência, né? Por três meses, se não me engano. Isso quando eu parei, né? De fazer aqui em junho do ano passado. Então, eu fiz essa mentoria com essa agência e também com uma profissional querida que me procurou quando eu tinha sorteado essa mentoria, né? Que ela não ganhou a mentoria sorteada e isso virou um negócio pra mim. Fazer essa mentoria pra ajudar esses jornalistas, né? A seguir nessa parte de agência. Como eu já tive agência todos esses anos, pra fazer entender a questão de gestão, enfim, até nota fiscal, marketing e tudo. Ok, nesse período, eu também já tava terminando de montar uma parte da dissertação, né? Tava fazendo disciplina até no mestrado, então também tava terminando a parte do relatório, né? Pra qualificação, então já tava meio tensa. E junto com essa mentoria, além dos conteúdos aqui no YouTube que eu tava fazendo, o curso online que eu falei pra vocês que eu tava fazendo. Eu inventei em fevereiro do ano passado, eu abri um jornal. Então, eu abri um portal de notícias que fazia um site que eu fazia sozinha, né? Tudo eu tava fazendo sozinha, que eu não tinha mais estagiário nem nada. E eu tava fazendo um site de notícias também, de notícias da cidade que eu morava. E aí, começou já nisso, já tava pesado pra mim, né? E ainda assim, trabalhando e montando aula, tinha uns cursos pontuais que eu tava fazendo presencialmente. E aí, enfim, surgiu uma oportunidade de dar aula numa universidade muito importante daqui de São Paulo. E eu fui. Então, eu fui, conversei com a coordenadora, eu tinha os skills, né? Eu tinha a experiência como profissional, também experiência, né? Nos cursos, sala de aula, mentoria. Lógico, não era a mesma experiência, né? Em sala de aula, com a metodologia desta universidade, com os processos, com a forma que essa universidade trabalha. Mas fui, gente, eu realizei o meu sonho. Depois do estágio pai, que eu fiz na outra universidade que eu tava fazendo mestrado, né? Me mostrou muito que era isso que eu queria. Eu vou explicar um pouquinho mais depois sobre isso. E aí, eu comecei. Então, assim, comecei em agosto do ano passado. E aí, acabei, não consegui mais ter tempo pra fazer vídeo, gente. Então, eram os meus estudos do mestrado, com os estudos das aulas, né? Montar aula, enfim, fazer, atender aluno, fazer prova. Vocês não sabem a quantidade de coisas que um professor universitário, enfim, um professor tem que fazer. E foi muito bom, tem sido muito boa essa experiência. Era o que eu queria pra minha vida. E eu tô super realizada em relação a isso. Por isso que não deu tempo, né? Eu tive que deixar, abrir mão de alguma coisa. Lógico, não continuei os vídeos aqui no YouTube, foi uma decisão minha. Mas continuei no Instagram. Pra mim, o Instagram, ele é um aplicativo muito mais fácil, né? De ser usado e tal. Eu me sinto muito mais tranquila de usar o Instagram. E eu continuei nesse um ano, fazendo como se fosse uma curadoria de conteúdo, de cursos, de informações externas, né? De outras contas do Instagram também. Postar lá nos stories, ah, vai ter um curso, ah, vai ter uma palestra de tal coisa. Então, eu continuei fazendo um trabalho de curadoria, tanto pra alunos, quanto pra recém-formados. Enfim, muito direcionado pra jornalistas, né? Pra profissionais da comunicação. E ainda continua essa vontade, né? De voltar a fazer esses vídeos no YouTube. E aí, eu tive também que parar a produção do meu curso online, né? Eu abracei e ainda abraço muito a questão de aula, das aulas que estavam no semestre retrasado, né? No final do ano passado, no segundo semestre, né? Do ano passado, presenciais. E esse ano, fiz duas semanas de aulas presenciais. Aí começou a quarentena e com garra, com a firmeza. Continuo dando as aulas, só que de forma online. Esses alunos maravilhosos, que serão excelentes jornalistas, com uma equipe, assim, já tô falando, né? Com uma equipe que eu nunca trabalhei antes no sentido de respeito, sabe? E isso tem me surpreendido a cada dia. E aí, junto toda essa experiência, essa descoberta de provas, correções e aulas e a transformação desses alunos. E estuda TCC, banca de TCC, que pra mim é uma das coisas mais legais pra fazer. É uma das coisas que eu gosto bastante. Eu tava junto a isso. Olha que louca, né? Junto a isso, eu tava terminando minha dissertação. Já tinha passado na qualificação e tinha um monte de coisa pra arrumar, um monte de coisa pra estudar. Eu tava enlouquecida com os meus estudos mesmo. Com a questão de aula também continuou. E eu tinha que terminar a dissertação pra correr, pra me formar logo, né? No segundo semestre. Pra ter o título de mestre. E também eu defini junto a isso... Não me perguntem por quê, tá, gente? Nem eu sei explicar. Definir junto a isso, fazer um processo de doutorado. De seleção do doutorado antes de acabar a dissertação. E eu não sabia uma segunda língua. Então, eu tive que estudar pra terminar a dissertação. Estudava o processo de doutorado. E estudar pro espanhol, né? Que eu não conhecia, eu só sabia o laquetá. E aí eu tive que estudar, gente. Tudo isso, mas todas as coisas estavam acontecendo na minha vida. Eu tava em curso de mudar da cidade que eu tava pra essa que eu tô agora. Também teve mudança nesse último semestre. Então, caixas dando aula e me mudando. Foi uma loucura. Antes da pandemia, né? Isso aconteceu. Junto ainda essa questão da dissertação. A pressão, né? Que se tem pra montar artigo. Participar de congresso. Participei. A duras penas, né? Mas participei. Foi muito legal. Uma experiência muito boa. E eu continuarei como pesquisadora fazendo isso. E aí foi isso, gente. É só pra explicar o que aconteceu, né? Por que que eu fiquei tanto tempo sem postar nada. Ah, junto a isso, como eu vi, lógico, né? Comecei a dar aula e eu gosto de fazer tudo muito bem feito, né? Se eu tô fazendo várias coisas, eu sou muito ansiosa. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sou multitarefa. E aí eu contratei no semestre passado, no anterior. Foi no anterior. Foi logo quando eu comecei a dar aula. Contratei uma estagiária. Só que aí não deu certo, né? Já tive outras estagiárias e tal. Ela era só pra edição de vídeo. Mas deixa eu mostrar antes um negocinho aqui pra vocês, gente. Olha, meu filho! Minha dissertação! Ah, meu Deus do céu! E aí eu entreguei, gente. Isso aqui foi... Uma coisa, assim, que eu agradeço muito. Por ter acontecido o mestrado. Também vou falar um pouquinho sobre isso. Atualmente, eu tô fazendo a universidade e tô fazendo os conteúdos no blog. Inclusive, se você quiser conhecer o blog, né? Eu tô postando alguns conteúdos em texto. Tem várias coisas também que eu puxo com o Instagram. E aí eu vou continuar, pretendo continuar fazendo vídeos aqui. Tudo bem? Obrigada! Até a próxima! Tchau!